Muda, Cordeirópolis, muda! Agora temos outra Cristian pra enrovar. Queremos mudança já! Transparência no governo, é 22 pra governar. Você realmente pensa em ampliar o hospital em maternidade de Cordeirópolis? Não só vou ampliar o HMC, como vou transformá-lo em uma verdadeira unidade hospitalar. Com a Cordeirópolis, é mais transparência e dedicação. Não só vou ampliar o HMC, como vou transformá-lo em uma verdadeira unidade hospitalar.